Pois é, vamos aprender física assistindo as meninas superpoderosas. Esse episódio é interessante porque a professora na sala de aula trata da relatividade. Fala sobre viagem no tempo, passado, futuro, velocidade da luz, para uma plateia perplexa de alunos que não estão entendendo nada. Na saída da escola, as garotas apostam uma corrida. E durante a aposta, aumentam a sua velocidade cada vez mais, atingindo velocidades muito próximas à velocidade da luz. Tal velocidade faz com que o tempo para elas passem de forma diferente daqueles que ficaram parados na cidade. É interessante ver que quando elas retornam a Townsville, percebem a cidade totalmente devastada e abandonada. E os moradores se perguntam por que elas ficaram sumidas durante 15 anos. 50 anos.